Essa é a nova É, mano Essa é a nova Já vem com a mulher dos outros, ela é talaricagem, tá ligado? Yeah, oh yeah Um dia eu tava sozinha Mano, não é Photoshop Hoje te vi com outro nido Mano, eu fiquei em choque Me estraga meu rolê Eu não vou pagar pra ver Ela curte minhas fotos, me imagina se ele vê Um dia eu vi com as amigas Mano, não é Photoshop Hoje te vi com outro nido Fiquei em choque Me estraga meu rolê Eu não vou pagar pra ver Comenta todas minhas fotos, me imagina se ele vê E a que gata anda desfilando Ela vê que eu vou atrás e desfilando Boa noite linda, te vi de longe, quero te conhecer Disse que tava feliz e toda emocionada por me ver Ela sorria pra mim Assinava pra mim Geral olhava pra mim Agora eu tô começando a entender Meu mano veio até mim Passou a visão pra mim Ela tá de namoro ao dia Agora é por causa ideia com você Mesmo assim mexe de likes Likes Ela dá chuva de likes Likes Imagina o fim do debate Não vai prestar memória Se ele por acaso olha os likes E ela cola sempre nos shows Imagina o que ele nem sabe Ele nem sabe mano E eu despisto ela no flow E o pior é que ela sabe Um dia tava sozinha Mano não é photoshop Hoje te vi com outro nigga Logo via Não estraga o meu rolê Não vou pagar pra ver Comenta todas minhas fotos Imagina ser livre Um dia vi com as amigas Mano não é photoshop Hoje te vi com outro nigga Não estraga meu rolê Não vou pagar pra ver Comenta nas minhas fotos Imagina ser livre Seu tio lua é o que enrol Elas passam e falam Me inspiram pra esse flow 0,19 mano O que poderia até dar bom Pra você nunca tá bom Pode dar relax Mas não vai ser comigo Não chega mais perto Tá bom Tudo certo Acho bom Até fiz esse som Tá um larico Eu não Não me importa o que quer Ela ouve meu som Ela curte tudão Mas não vai ser comigo Mesmo assim me enche de likes Mesmo assim me enche de likes Ela me dá chuva de likes Ela me dá chuva de likes Imagina o que ele nem sabe Nem sabe Ela me dá chuva de likes Mesmo assim me enche de likes O pior é que ele nem sabe Nem sabe Imagina o fim do debate Se ele por acaso olhar os likes Um dia tá com essa amiga Na nossa shop Hoje te vi com outro nigga Logo fiquei no choque Me estraga meu rolê Não vou pagar pra ver Comente assim todas as fotos Imagina a série Um dia ela tá sozinha Hoje te vi com outro nigga Logo fiquei no choque Me estraga meu rolê Não vou pagar pra ver Imagina se ele vem Eu não tava ligado Ela tem namorado Ela passou do lado Ela tem namorado Real trash gang nigga Eu ando sempre arrumando Ela passou do lado Mais se enamorou Mais se enamorou Mais se enamorou Mais se enamorou